Fala galera, beleza? Como vocês viram, a gente tá num lugar diferente, notamos o nosso cenário, tamo aqui... Um lugar diferente, né? Cheio de mato, meio... Porra, tão musquitos aqui, caralho. Tamo aqui no Rio de Janeiro, a pedido do Citroën Aircross pra fazer um desafio bem insano. A gente não vai regar, não. Ah, eles falaram o seguinte, duvido vocês terem coragem de pular de asa delta e de parapente. Aí, como sempre, eu olho... Ô, Citroën, quem te disse isso? Quem te disse isso, nada, mas deve estar com medo, mano. Você tem medo de altura? Pouco, né, mano? Olhando pra essa rampa aí, velho. Se você tá se preocupando com a rampa, só vou te lembrar uma coisa, a pedra bonita tem quase 700 metros de altura, mano. Mancada, velho. A gente fazendo um desafio do Citroën Aircross e a gente vai ter que subir a pé isso aqui. É, mano. O mínimo era um carro pra gente subir isso aqui, né, velho? Aí sim, aí sim, mano. Deixa eu dirigir, mano. Bem na hora que a gente tá subindo, olha o que aconteceu, um carro ali. Vai, mano. Não, vambora. A gente tem que passar sem bater no cara, hein, velho? Não, de boa, filho. Você vai deixar o carro morrer, mano. Não, não, é automático, mano. Só por isso, velho. Então, claro. Agradeço o cara aí, velho. Valeu, mano. Valeu, mano. Vai, mano. Vai, carai. Você tá chato, mano. Quer dia, gente? Quero, velho. Você quer dia, gente? Eu quero, velho. Eu tô dirigindo alguém do meu lado e ficando... Tá ligado? Dorme aí, irmão. Dorme aí. Ô, louco, tem que subir isso aí ainda? Olha lá. Como é? Valeu, tio João. Quero ver agora, hein? Quero ver agora, hein? Quero ver agora, hein? Agora tá bem inclinadão, hein? Ih, carai. Tá subindo de boa, mano. Dá pra... Mano, é muito inclinado, velho. Nossa, eu queria ver se a gente não tivesse um carro. Teria que subir andando, velho. Isso é louco, hein? Qual que dá mais medo? Cara, é mais de cada um. Eu acredito que lá em cima, porque tu corre e despenga, né? O Guazadalto, ele dá uma... Não dá? Não dá, velho. Dá se cagando, fala a verdade. Eu não. Eu não. É sério, né? É sério dos vezes que a gente fica falando. É de boa, mano. Ai, cara, quem tá se cagando é ele, né, mano? Ah, eu tô mesmo, mano. Tá aí, ó. Não vou mentir, não, velho. Olha essa porra aí, mano. Olha o tamanho da merda aí, ó. Podia dar errado, né? Cheio de positividade esse cara, hein, mano? Coraçãozinho. De boa. Tranquilo. A vista é bonita. Tu vai se jogar nesse penhasco, é isso? De boa, moleque. De boa. O rapaz vai fazer o check do equipamento pra gente. Vamos andando pra frente. A gente vai esperar agora ali o vento ficar bom. Agora o vento tá vindo de caldo. Ou só pode sair com o vento de frente. Beleza? Vai fazer um check agora aqui. Dois passinhos pra trás. Deita comigo aqui. Vai deitar. Isso aí, garotinho. Tem que jogar... Ah, vão continuar nas minhas costas. Não deixa de arrasar senão, não. Relaxa aqui, ó. Só o braço. Deixa o braço. De boa. Mãe, te amo. Tá? Vamos juntos. Tá? Tá bom. Não admitir não, mano. Tô com medo. É isso aí. Vamos lá. Não faz. Um, dois, três, vai! Vai, vai! Dois, três, vai! Vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se inscreva no canal. 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 Valeu!